Mabel era uma menina muito esperta que adorava perguntar sobre tudo Por que tem gente que é rica e gente que é pobre? Por que a gente morre? Por que a gente solta pum? Seu pai falou Um dia você vai descobrir que nem todas as perguntas tem resposta No seu aniversário, Mabel ganhou de presente um peixinho chamado Mabel Ela ficava horas conversando com ele Certo dia, Mabel viu Igor boiando no aquário Ele estava sem vida, muito triste Enterrou-o no jardim, perto das flores O tempo foi passando e a saudade só aumentava Ela então gritou Igor! De repente, Igor estava nadando no coração de Mabel O que você está fazendo aí? Ela perguntou Agora vivo aqui Ele disse No seu coração existem muitas cavernas Essa é a da saudade Mabel abriu um lindo sorriso Certo dia, Mabel chamou Igor novamente Mas ele não respondeu Ela então lembrou do que o amigo havia dito Existem muitas cavernas em seu coração Deve ter se mudado para cavernas boas lembranças Pensou ela Mabel então entendeu Que algumas perguntas Realmente não tem resposta Tchau! Mabel em Mabel 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 Obrigado.